Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ana, sou contadora, empresária contábil e faço parte da equipe do Contabilidade Facilitada, sendo professora da Escola Contábil também. E nesse vídeo, eu vim te mostrar sete mudanças previstas para o MEI em 2023. Antes de mais nada, é importante a gente entender que hoje, mais de 70% das empresas ativas no Brasil são MEIs. Isso representa mais de 14 milhões de CNPJ. Tendo isso em mente, a gente precisa também lembrar que o governo vai estar sempre aprimorando os procedimentos para o MEI. E são essas mudanças que a gente precisa ficar atento. A primeira mudança e mais esperada é o aumento do faturamento. O projeto de lei que visa o aumento do faturamento é o número 108 de 2021. Ele já foi aprovado pelo Senado Federal e aguarda apenas a votação pela Câmara dos Deputados. A votação era para ter sido ocorrida em 2022, porém ela foi adiada para fevereiro de 2023, depois do recesso da Câmara dos Deputados, porque os deputados queriam entrar em um acordo com o novo governo eleito para entrar em um consenso e verificar realmente a viabilidade de votação e de aprovação desse novo limite do MEI, visto que o governo ia perder muita arrecadação se for aprovado. Então, a gente ainda está em dúvida se esse projeto será ou não aprovado. Se for, o limite anual do MEI vai passar de R$ 81 mil para R$ 144 mil. A proposta também visa um aumento de 1 para 2 funcionários que o MEI poderá contratar. Além disso, o reajuste também deverá ser atualizado anualmente de acordo com a inflação. Essa mudança é muito esperada, mas será que ela será aprovada? A segunda mudança, gente, é no nome empresarial do MEI. A partir do dia 12 de dezembro, todos os MEIs abertos já estão com o novo nome empresarial. Como que ficou, como era e como ficou? Antigamente, o nome do MEI era composto pelo nome do empresário, mais o seu CPF. Agora, com a mudança, o nome será os oito primeiros dígitos do seu CNPJ e o nome do empresário, o nome do sócio da empresa. Essa mudança ocorreu devido à Lei Geral de Proteção de Dados, para evitar que o nome do empresário seja exposto junto ao seu CPF. Para fazer essa atualização para as empresas abertas antes de 12 de dezembro de 2022, basta entrar lá no portal do empreendedor e fazer uma atualização cadastrada. A terceira mudança é relacionada ao DAS, o Documento de Arrecadação do MEI. Como a gente sabe, o DAS é diretamente ligado ao valor do salário mínimo. Como o salário mínimo foi reajustado, a gente também tem o reajuste do DAS. O DAS, gente, ele é composto por 5% do salário mínimo, refere-se ao INSS. No caso das empresas prestadoras de serviço, elas pagam R$ 5,00 a mais, referente ao ISS, e as empresas de comércio e indústria pagam R$ 1,00 a mais, referente ao ICMS. A quarta mudança que a gente tem prevista para 2023, já no mês de janeiro, é referente ao MEI caminhoneiro. O MEI caminhoneiro, ele foi instituído em 2021, no finalzinho de 2021. E ele prevê um aumento de faturamento, prevê um limite maior para os prestadores de serviço dessa atividade, os MEIs que fazem ali o transporte de cargas de forma autônoma e individual. Então, é muito vantajoso para esses profissionais optarem pelo MEI caminhoneiro, devido à simplificação das obrigações e também ter um imposto reduzido. Mas, agora, para esse ano, a gente tem um período para a opção do MEI caminhoneiro. Então, as empresas que querem optar, que já são MEIs, e querem optar ali pelo MEI caminhoneiro, devem fazer uma alteração, colocando somente as atividades que são permitidas. Existem somente quatro atividades que são permitidas ao MEI caminhoneiro. E aí, essa empresa só pode ter uma ou mais dessas, ou uma das quatro atividades. Uma ou mais dessas atividades, mas tem que ser exclusivamente essas atividades do MEI caminhoneiro. Então, o prazo para fazer a opção pelo novo regime do MEI caminhoneiro é no mês de janeiro. Começou no dia 2 de janeiro e vai até o dia 31. A quinta mudança, e também muito importante, é o aplicativo para a nota fiscal eletrônica aos MEIs prestadores de serviço. Agora, gente, vai haver a padronização da emissão de nota fiscal. Então, o MEI, que é prestador de serviços, antes, ele emitia suas notas fiscais pelos portais da prefeitura. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios. Então, cada município tem a sua legislação específica para a emissão de nota fiscal. Então, o governo criou esse aplicativo da NFSE, que é a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, para padronizar essa emissão e simplificar também a vida dos empresários. Esse aplicativo já está disponível para ser baixado via Android ou iOS, mas, por enquanto, o uso dele está sendo facultativo. A obrigatoriedade vai começar a valer mesmo a partir de abril. Então, em abril, todos os MEIs prestadores de serviço que precisarem emitir notas fiscais terão de emitir por esse aplicativo da NFSE. A sexta notícia é referente ao parcelamento do MEI. A partir de 19 de dezembro, já está disponível para que o MEI faça mais de um parcelamento. Antes, só era permitido que ele fizesse um durante o ano. Com essa mudança, ele pode fazer quantos parcelamentos quiser. Essa opção pode ser feita ou via ECAQ ou também pelo portal do Simples Nacional. Isso vai facilitar também e evitar que o governo perca a arrecadação dos MEIs devido a essa burocratização. Uma outra novidade é no aplicativo do MEI. Hoje já é disponibilizado pela Receita Federal um aplicativo aos MEIs, só que agora a diferença é que será incluído lá dentro um domicílio tributário eletrônico, que é o DTE. Ele serve para efetuar uma comunicação direta entre o empresário e a Receita Federal. Porém, essa implantação ainda não tem data para ser efetivada, mas vai facilitar também e simplificar ainda mais as obrigações do MEI. E aí, o que você achou dessas mudanças? Será que o limite será aprovado ou não? E você, como contador profissional contábil, é a favor desse aumento de faturamento e dessas mudanças? Deixe aqui nos comentários. E se você quer se tornar um profissional de excelência, dominar toda a prática contábil, começar a atender os seus clientes MEI, Imposto de Renda, Simples Nacional, com segurança você tem que conhecer a escola contábil. A escola, ela te prepara partindo desde o absoluto zero até você conquistar um lugar de destaque no mercado contábil. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, já compartilha com os seus amigos e clientes que são MEIs e precisam também ficar atentos a essas mudanças. A gente se vê no próximo vídeo.